Esse lugar é uma espécie de lanchonete e é lindo, olha, tudo coroa. Eu não vou entrar porque eu estou indo em outro lugar. É tudo muito lindo, é lindo. E tem uns docinhos, né? Tem uns docinhos. Eu não vou entrar hoje, eu entro um outro dia, tá legal? Tem uns docinhos, tudo colorido, né? Que é feito de chocolate. É tudo colorido, olha que lindo. Viola. Tudo colorido, é lindo. O rapaz está até sorrindo para mim. Hoje eu não vou entrar não. Olha que coisa linda. Até lilás, olha só. Linda, é tudo feito com muito amor, muito carinho. Tem cerejinha aqui, olha. Tem esse aqui que eu esqueci o nome. Esse branquinho, esse aqui que tem amêndoas dentro. Esse tem licor dentro. E é dourado, né? Dourado, que é esse douradinho aqui, é ouro que se come. E assim vai. É lindo. Coisa mais linda que tem. Os proprietários são muito caprichosos. Então, um dia eu venho aqui, Lota, é muito refinada. Porque esse lugar aqui é um lugar muito refinado. E eu vou pegar aquele tram ali. Aquilo ali é o tram, né? Porque agora tem no Rio de Janeiro também. Não tinha. E o que tem no Rio de Janeiro foi feito por nós aqui. Por nós italianos. Os italianos que foram no Rio de Janeiro fazer. Inclusive, quando estavam fazendo o tramzinho, que no Rio se chama Volte, né? Quando estavam fazendo, eu fui conversar com um engenheiro em italiano. E ele estava no Rio de Janeiro, ali na Presidente Vargas, na frente do Municipal do Rio de Janeiro. Eles estavam montando a estrada e o tram. Colocando, testando para funcionar. Muito legal. Tem esse lugar aqui também. Que é um pub. Chiquérrim. Né? Que é muito legal vir junto, né? Para jantar junto. Olha aqui. É muito bacana. Tomar um café é um pub. Tá? Olha que show. Esse lugar aqui é fantástico, gente. Então, tá. Eu vou indo para o meu objetivo. Outra hora a gente volta.